A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran No quadro Curiosidades Científicas, você sabia que os golfinhos não bebem água Afinal, a água do mar poderia matá-los Eles saciam toda a necessidade que tem de água por meio de comida que ingerem A vida é uma metamorfose sem fim Para evoluir, é preciso ação E aí, qual o seu papel neste Planeta em Transformação? Saudações, filhos de Gaia! Já está entrando no ar mais um programa O Planeta em Transformação Programa que é transmitido a você pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Mas você pode sintonizar o nosso programa também Através da internet Em www.radioriodejaneiro.am.br E o programa de hoje Trago como entrevistado Um grande amigo meu O doutor João Kleber Especialista Aqui em reflorestamento de encostas Tudo bom, Miriam? Tudo bom! Tudo bom, Marcílio? Tudo bom! E tudo bom, João? Tudo bem! Muito obrigado pelo convite! João está aqui presente no nosso estúdio E um abração também para o nosso amigo Jefferson O nosso operador de áudio E para a nossa criatura de outro mundo Tamires Marciano Nossa colaboradora De novo quarta-feira Que bom estar com vocês Bem-vindo a mais um Planeta em Transformação E aí, Jorge? Ah, eu adoro golfinhos Eu também Acho o animalzinho muito inteligente Muito lindo Você que é biólogo Isso procede? Procede, sim A questão Eu tenho que lembrar que a água do mar é salgada E para quem fez um ensino médio direitinho no primeiro ano Aprendeu osmose, meiose, as coisas Sabe do problema que seria Precisar animais ingerirem águas salgadas Mas isso não é apenas os golfinhos não, né? Também as baleias As focas Os leões Os lopos marinhos Só retiram água que precisam do seu alimento Eles não ingerem água salgada Só as lontras Que de vez em quando Ingerem um pouco de água salgada voluntariamente O resto só em caso de acidente Que nem a gente quando se engasga ao comer alguma coisa Eu vi aqui também Que a gente faz a pesquisa, né? Porque já foi muito tempo Lá do ensino médio E ensino fundamental Como você falou É que você não foi aluna do Pelegrino Senão você lembraria até hoje Garanto que o João lembra Com certeza Mas aí eu vi Eu não fui realmente sua aluna Já os peixes bois, né? Marinhos Eles precisam beber água Doce em rios Ou em aquíferos subterrâneos Que emergem no fundo do mar Interessante isso também, né? Muito interessante E essas adaptações acontecem Não só no reino animal Mas como nós estávamos conversando aqui em off com o João O João falou que também as plantas Tem adaptações, não é, João? Pois é, Jorge Em algumas áreas de inundação, né? Onde se tem um período de inundação muito grande Oito meses, nove meses, dez meses Ao longo de um ano, né? As plantas, elas tendem a desenvolver um tecido específico Que é capaz de absorver essa água Não só absorver pela raiz Mas absorver para dentro das células Porque o potencial O osmótico, né? Dessa área é muito grande, né? Inverso, né? A concentração salina Nessa água é muito maior Do que dentro das células das plantas comuns, né? Então elas precisam desse tecido auxiliar Para ajudar a absorver essa água Muito bem Ele foi seu aluno, né? Foi Aí até fazer uma observação Era um prazer enorme a gente apresentar um programa, né? Em que a gente convida um ex-aluno Do ensino médio, o João Que agora é um engenheiro florestal Com um currículo que depois a gente vai ler aí Agora ele é mestre Muito legal, cara Mestre em reflorestamento Cara, fé, aliás Um abraço a todo mundo que foi da turma do João Que era a turma mais simpática do colégio Só não vou fazer a propaganda do colégio agora Porque o colégio até já fechou A gente tira uma selfie para mandar para eles, né? Tá certo Legal Legal isso Entrevista É isso aí Esse é um programa de papo animado, né? Então hoje o Planeta em Transformação pela Rádio Rio de Janeiro Leva até você o reflorestamento de encosta Presente ao nosso estúdio O mestre João Kleber da Costa Fernandes Nós só temos a agradecer o fato de você estar aqui conosco O que torna a nossa entrevista sempre muito mais calorosa Não é isso? Bom, ele tem o bacharel em engenharia florestal Formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Também tem mestrado em ciências ambientais e florestais Pela mesma universidade E atua no mercado de engenharia florestal fluminense Do estado do Rio de Janeiro É isso aí Seja bem-vindo ao nosso programa Bom, antes assim de iniciarmos com as nossas perguntas A Miriam sinalizou assim para mim Que tem algo bacana para você, ouvinte Vamos ouvi-la então Sinto que nos dias duros morro por dentro É como um desmatamento interior Minhas sementes de alegria são pisoteadas Meus rios correntes secam Minhas flores alegres murcham E as árvores da paz desmoronam Mas a natureza é incrível E eu também Me dê alguns dias e eu estarei novamente vivendo É como um reflorestamento Sementes novas germinam Orvalhos de esperança Formam grandes rios Botões de alegria se abrem E o meu interior floresce É lindo Isso aí, valeu Miriam Bom, vamos agora voltar ao João Kleber É para o nosso ouvinte É interessante que você defina para ele O que significa esse reflorestamento de encosta Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade Na verdade eu estou mais agradecido aqui Por essa oportunidade de estar expondo um pouco do nosso trabalho Para a sociedade do Rio de Janeiro Bom, o reflorestamento em si Ele é um conjunto de práticas Que visam recuperar as funções ecológicas de uma área No caso das encostas, as funções ecológicas da encosta Que estão muito associadas ao equilíbrio dos processos elusivos A capacidade daquele território de infiltrar água E controlar problemas de escoamento Que podem resultar em enchentes Ou numa sobrecarga de um sistema de drenagem Enfim E também tem a questão dos fluxos genéticos De vegetação Você tem a reprodução de espécies entre áreas Enfim, isso tem uma importância regional Para a conservação do meio ambiente Enfim Então o reflorestamento Ele sofre algumas falhas de interpretação A sociedade ela tende a encarar ainda como alguma coisa muito alegórica Tipo botar uma árvore A árvore ela carrega um símbolo de esperança Mas não é bem isso Não é bem a questão só de botar uma árvore no lugar De botar uma muda e transformá-la numa árvore É recuperar a capacidade daquele território De resolver problemas bem concretos para a nossa sociedade Problemas como eu já falei A inundação O próprio descontrole Desorganização da ocupação do território É um problema muito grande associado A paisagem da nossa cidade E o reflorestamento ele cria um limite ecológico Onde a sociedade percebe Que aquela área é uma área de interesse Ela mesma se disciplina A tentar não invadir aquela área Ela se torna uma barreira Muito mais eficiente No controle do território João Muitas vezes as pessoas esquecem Que o Rio de Janeiro não é só um centro urbano Ele é uma cidade bonita por natureza Como já diz a música aí E qual a importância desse reflorestamento Para a cidade do Rio de Janeiro? Olha Jorge A cidade do Rio de Janeiro Ela é contemplada com três dos maiores fragmentos De florestas urbanas do mundo Você tem aí a Floresta da Tijuca Internacionalmente conhecida Mas a gente ainda tem A Floresta da Pedra Branca O Parque Estadual da Pedra Branca O Maciço da Pedra Branca Que é uma outra área Tão grande quanto A Floresta da Tijuca E ainda tem o Maciço do Mendanha Que está mais ao norte Já na divisa Mendanha e Jericinó Isso Que faz divisa com o Nova Iguaçu Essas três áreas Elas são exuberantes Você olha de qualquer ponto do Rio de Janeiro Você está vendo alguma delas Enfim Elas estão no meio Estão dentro da cidade E isso tudo está relacionado Com a dinâmica Da nossa paisagem Se essas áreas Não estiverem bem manejadas A gente sofre Reflexos aqui embaixo No asfalto Você tem por exemplo A Floresta da Tijuca Você tem a bacia do Rio Maracanã É um rio que corta ali O bairro da Tijuca Todo mundo conhece o Rio Maracanã Enfim Olha quando chove Como aquele rio fica cheio Ou seja Aquela água Que está chovendo Lá na bacia Lá na cabeceira No alto da Floresta da Tijuca Ela escoa De uma forma Que se não houvesse Aquela floresta ali Para ajudar A água da chuva A infiltrar Você teria ali Um problema muito grande De enchente Como a gente até tem Em um certo ponto Ali na Praça da Bandeira Onde a gente teve Aquelas obras Recentemente A construção dos piscinões Enfim Para amortecer Uma parte dessa água Que escoa Mas A floresta Ela ajuda Ela auxilia Ela maneja Essa Essa quantidade De água Que chove E ela faz com que Essa água Ao invés de Escoar Superficialmente Ela infiltra no solo E fica armazenada lá E ela vai vertendo Ao longo do ano inteiro Então Isso é só um serviço Que a floresta faz Existem outros Existe a questão Da regulação Do microclima Que é você ter Aquela área Mais agradável Com uma temperatura Um pouco mais amena Uma umidade Diferenciada Você tem a questão Da natureza Que influencia No bem-estar social Na autoestima Da população Já existem vários Estudos Nesse sentido De como A presença De uma floresta Associada a um bairro A uma cidade Contribui Para o bem-estar Da população Existem estudos Que falam sobre Redução de doenças A gente sabe Que as florestas Elas ajudam No controle Das populações De insetos Tem muitas coisas Insetos relacionados A dengue A chikungunya Febre amarela Então você tem Uma série De serviços Que a gente chama De certa forma Serviços ecossistêmicos Mas eu prefiro Chamar de serviços Da floresta mesmo Que é a floresta Que está provendo Certo Então a importância Do reflorestamento De forma geral Para a nossa cidade Que é uma cidade Naturalmente Dotada de florestas É manejar Esse ecossistema gigante Que a gente chama De Rio de Janeiro É estar auxiliando A cidade Estar provendo Serviços Que reduzam Impactos Inundação Enchentes Erosões Enfim Controle de território Tudo mais Recentemente Em um programa Aqui com a Simone Hipólito Nós comentamos Que se não fosse A floresta da Txuca A temperatura média Da cidade Seria 7 graus Acima Do normal Então quem está Reclamando do calor Pensa Na necessidade Da preservação Das nossas florestas O João Existe alguma diferença De reflorestamento De encosta E sem ser encosta Porque o nosso programa É reflorestamento De encosta E os outros tipos De reflorestamento Obedecem ao mesmo critério Basicamente Os reflorestamentos Para fim de restauração Eles têm a finalidade De recuperar As funções ecossistêmicas Mas é lógico Se você está falando De reflorestamento De encosta Você está tratando De uma metodologia Diferenciada Para a questão Das encostas Você pode ter Reflorestamentos Mecanizados Onde você entra Com máquinas Com um trator Que se você Pegar em um estado De degradação Muito avançado Você pode passar Com um trator Para facilitar O serviço Você tem um ganho Muito grande De rendimento Quando você consegue Mecanizar Mas nas encostas Isso é impossível O encosta Trabalha praticamente Todo manual Todo manual E há quanto tempo Esses reflorestamentos De encosta Vêm sendo praticados Na nossa cidade O Rio de Janeiro Olha Eu não vou saber dizer Há quanto tempo Especificamente Mas a família real Quando se mudou Para o Rio de Janeiro Dom João Percebeu a importância Das florestas De alguma forma Associada Ao cotidiano Da sociedade E ele já começou A criar algumas leis De proteção Das árvores Ele trouxe até O jardim botânico Para cá Enfim Então ele trouxe Já para todo Um processo De trazer Outras árvores E reflorestar Uma preocupação Com a natureza É uma preocupação Sim Mas a floresta da Tijuca Chegou a ser Parcialmente Ou totalmente Parcialmente Destruída Sim Para plantio De café Ah sim No caso No uso No histórico de uso Do Brasil Colônia A área da floresta da Tijuca Foi usada como fazenda De café E acredito que Até como pecuária também E no meio desse processo Na época A floresta da Tijuca Era grande Provedora de água Abastecimento do município E Dom João II Já percebendo Uma crise iminente De água Ele percebeu Que alguma coisa Tinha que ser feita Então ele Disparou esse processo De recuperar Promoveu a desapropriação Das fazendas Que fazem parte Do que hoje Compõe a floresta da Tijuca E Dom Pedro Ele fez até O reflorestamento Usando escravos Na época E até tem Aquela fábula Com mais dois escravos Apenas conseguir A floresta da Tijuca Enfim Entre acertos E falhas Eles foram ajustando O que eles faziam Introduziram uma série De espécies Inclusive espécies Que não eram nativas Mas na época Não tinha esse conhecimento Tão bem Velocidado Mas de fato Eles conseguiram fazer Uma coisa importante Como eu falei Do reflorestamento É recuperar A função ecológica Da área Então eles conseguiram Apesar de não ter Restaurado Naquele sentido Mais específico Da palavra Que é tornar Como era Mas eles se tornaram Um pouquinho diferentes Mas eles recuperaram Eles recuperaram A área da floresta da Tijuca Dentro do conhecimento Da época Fizeram correto Sim Porque senão Eles iam ter uma crise De água Uma crise O problema foi isso Porque estava começando A faltar água No centro do rio Dali pra frente Eles conseguiram Superar Contornar um pouco Essa crise E depois projetar Um novo sistema De abastecimento Que a gente tem Hoje mais moderno Com uma capacidade De abastecimento Muito maior É exatamente isso Que a gente tem Que procurar mudar Na nossa sociedade Ao invés de Entrar com a intervenção Quando o dano Já está causado Para tentar recuperar Algo que está Fazendo falta Ao homem Vamos olhar a natureza Com um pouco mais De respeito E evitar que esses danos Sejam causados Não é João? É muito mais barato Muito mais fácil? Com certeza É muito mais barato Você ter que Reflorestar uma cabeceira De bacia Do que construir um piscinal João O Brasil Ele é alto O suficiente Em banco De sementes Para todo o país? Sem dúvida A gente não tem necessidade Nenhuma de exportar Qualquer Até porque É meio Na própria Metodologia De restauração Você não importa Quanto menos Você importar Melhor Se a gente quisesse Criar uma área De pau-brasil A gente conseguiria Com certeza Arranjar essas sementes Que o pau-brasil Não existe Nas praças Muitos lugares A gente tem Mas a gente conseguiria Para plantar Em quantidade Assim? Sim A gente consegue Na verdade A gente planta pau-brasil E a gente tem pau-brasil Espalhado pela cidade inteira Hoje Não sei se vocês Percebendo na arborização Mas a gente já tem Uma série De exemplares De pau-brasil Não vou falar Para vocês Que você pode achar Uma certa diversidade Genética satisfatória A gente ainda está Evoluindo Na nossa questão De marcação de matrizes De coleta de sementes Selecionadas De forma A respeitar Todo o processo De acordo com A metodologia científica Estabelece Você ter Uma variedade Cruzamento Entendeu? Para você atingir Uma semente de qualidade Com variedade genética Para garantir A manutenção Dessa espécie Mas hoje A gente pode dizer Que o pau-brasil É uma espécie Bem presente Nos projetos De reflorestamento Sim Na minha rua Tem quatro ou cinco Árvores de pau-brasil Eu já tenho dois em casa Já Grandinhos Bem Atualmente Quais são as iniciativas De reflorestamento De encostas Existentes No município É É interessante Falar Falar do Rio de Janeiro Pelo seguinte A nossa cidade A nossa Hoje No estado do Rio de Janeiro Praticamente Os projetos De reflorestamento Eles acontecem Por intermédio Do poder municipal Basicamente Então O Rio de Janeiro A cidade Especificamente A gente tem Três sistemas Majoritários De reflorestamento Um em desuso E dois em uso O em desuso Seriam as licitações Até 2012 2013 O fundo de conservação Ambiental Que é um Um fundo Criado Para aportar Dinheiros Que vinham Do royalty Verba que vinha Do royalty Verba que vinha De multas Ambientais Enfim Esse dinheiro Era concentrado Nesse fundo E esse fundo Através do Conselho de Ambiente Da cidade Popularmente Dito com SEMAC Eram estabelecidas Diretrizes Para uso Desse fundo Esse dinheiro Desse fundo E usou Para outros fins E o fundo Ficou Vazio Enfim O que aconteceu Daí para frente Foi que os projetos De licitação E outros projetos De cunho ambiental Que saiam dali Não foram mais Financiados Por esse fundo Então as licitações Naturalmente Pararam de acontecer Porém A gente ainda tem As outras duas Frentes Uma sendo O mutirão Reflorestamento Que é um projeto Que a própria Prefeitura custeia Onde são envolvidos Voluntários Das nossas comunidades E essas pessoas São treinadas E capacitadas Para orientadas Assistidas Por um técnico Da prefeitura Auxiliadas A promover Projetos De reflorestamento Nas áreas Onde elas moram E a outra Outra frente Seria os projetos De medida compensatória Todo empreendimento Todo empreendimento Da cidade Na ocasião Da instalação Deles Eles Eventualmente Passam por um processo De supressão vegetal Ah eu preciso Derrubar Dez árvores Para plantar Um prédio aqui Eu preciso Derrubar Cem árvores Para construir Esse shopping Enfim Esse quantitativo De árvores Associado A importância Da espécie E a dimensão Dessas árvores Ela gera um número De mudas De recomposição Esse número De mudas Ele tem um valor Por muda Já pré-estabelecido Pelo sistema De custeias de obra Então você No final Você tem Uma verba Você tem um valor De medida compensatória Esse valor Ele é transformado Dimensionado Em um projeto De reflorestamento De encosta Então vamos Sei lá O projeto Pelo quantitativo De mudas Que foram suprimidas Gerou-se um passivo De 300 mil reais Então um técnico Da prefeitura Um engenheiro florestal O agrônomo Enfim Ele pega aquele Aquele valor E dimensiona um projeto De reflorestamento De encostas Esse projeto Já com uma muda Certa Correta Enfim Ele já estabelece As espécies Que vão ser usadas A metodologia Que vai ser necessária Qual vai ser o tipo De adubo Que vai ser necessário Qual é o dinheiro Que vai se gastar Com transporte Tudo isso Através do sistema De custeio E aí ele Dá esse projeto Para o executor Pelo empreendedor Que fez o empreendimento Onde ele teve Que fazer a supressão E esse então Esse empreendedor Ele vai atrás Do mercado De uma empresa Especializada Em realizar Esse reflorestamento E daí para frente Ele paga E o reflorestamento Acontece por intermédio De uma empresa João, como é que é? A pessoa faz Cumpre lá A exigência Faz o reflorestamento E a manutenção Em termos de regas Tudo isso De verificar Isso também Está incluso no projeto Porque você pode Plantar E deixar lá Chuveu Quando choveu As mudas Nem todas Vingaram É muito pertinente Essa sua questão Marcílio Porque os projetos Eles contemplam sim A questão Da manutenção O projeto De reflorestamento O ato de reflorestar Em si Ele não consiste Apenas no ato De você plantar a muda De você pegar Abrir um buraco E botar a muda Lá dentro E tampar E regar E tchau Não Na verdade O grande empenho Dos projetos De reflorestamento É a manutenção E é o combate Principalmente As plantas infestantes Porque o grande inimigo Do reflorestamento É o fogo O fogo Que é o principal Agente De fracasso De insucesso Dessas medidas De reflorestamento Então você precisa Ter um controle Muito rigoroso Muito rígido Muito bem Feito Das plantas infestantes Porque elas são A biomassa Que é capaz De conduzir o fogo Para dentro De uma área de reflorestamento Mas essas medidas Compensadoras Não incluem Nenhum processo De recuperar Em caso de Quando ele fez O reflorestamento Houve um dano Essa medida Não inclui Ele ter que recuperar Ou incluir também Na verdade Os projetos De reflorestamento Eles são dimensionados Para que isso não ocorra E se acontecer A pessoa Que tem esse passivo Ela é penalizada De alguma forma Ou se ela Não fez o trabalho Da forma como ela Deveria fazer O trabalho Não deve aceitar Nesse ponto Eu sempre elogio Os técnicos Da prefeitura Porque eles são Muito caprichosos Com isso Eles tem Realmente Uma vontade De fazer Os reflorestamentos Acontecerem De forma que O trabalho deles É muito correto Eles realmente Dimensionam os projetos Da forma correta Para não ocorrerem falhas E se os executores Fazem o projeto De acordo Como ele está sendo Solicitado no projeto A chance de uma falha Acontecer é muito pequena Lógico que Se for uma eventualidade Um raio Bateu numa árvore Caiu uma árvore Pegou fogo numa parte Isso tudo são projetos Que você São situações Que você consegue Suprimir dentro do projeto Mas um incêndio De grande proporção Com uma área Bem manejada Não acontece Aquele fogo Provocado pela vizinhança E tudo Isso tem que ser Levado em conta Até porque Se é uma medida Compensatória É porque uma área Já foi degradada Ou Que não deveria ser O cara de uma certa maneira Está pagando por isso Ou um acordo feito Para que ele pudesse Ter um empreendimento Numa determinada área Seria muita negligência Seria muita responsabilidade Já que você Já destruiu uma área Ainda não dá o cuidado Necessário Aquela área Que dá medida Compensatória Infelizmente ainda acontece Em alguns casos Mas Com certeza Os projetos Não são aprovados Quando isso acontece Quando Existe uma falha Desse tipo Nos parques florestais Tanto da floresta Tijuca Da pedra branca A gente tem brigada Nos projetos O reflorestamento É muito curta É muito rápido É muito rápido Se a palha estiver seca É questão de minutos Por isso que eu falo Que a educação ambiental É importante Mas ela é algo De longo prazo Médio e longo prazo O que garante O sucesso Do reflorestamento Em relação Ao controle de incêndio A prevenção de incêndio É o acerto metodológico E o fogo devora Até o nosso tempo Terminamos o primeiro bloco Voltamos já já É o tempo de você Beber uma aguinha E retornar Estamos apresentando O planeta em transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Voltamos a apresentar O planeta em transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Volta para o segundo bloco Do programa O planeta em transformação Hoje conversando Com o engenheiro florestal João Kleber Falando sobre um assunto De extrema importância Principalmente para uma cidade Como a nossa O reflorestamento Das encostas Você está ouvindo O programa O planeta em transformação Pela rádio Rio de Janeiro AM 1400 Colabore Dê sua opinião Diga Que assunto Lhe interessa Para que a gente possa Fazer um programa Cada vez mais adequado Ao seu perfil A sua necessidade Entre em contato conosco Através do e-mail O planeta em transformação Tudo juntinho Sem cedilha Sem tio Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou se você preferir Pode ligar direto E conversar Com uma das nossas Simpaticíssimas secretárias Através do telefone 3386 1400 Lembre-se E divulgue Para os seus amigos Que o nosso programa Vai ao ar Toda quarta-feira Das 15 Às 15 55 Mas se você É aquele tipo Notívago Que tem dificuldade De dormir A reprise Nas segundas-feiras Às duas Da madruga Aquele horário Bom Sessão Corujão Mas se você Tem uma vida Intensa Trabalha pra caramba Ouça o nosso programa A qualquer hora Através da internet Em RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR O importante É você Ouvir esse programa Aprender E ajudar A transformar O mundo Em um local Cada vez Melhor João Voltando aqui Ao nosso bate-papo A gente sabe Que Muitas vezes São feitas Ações individuais Ou mutirões Direcionados É a questão De reflorestamento No nosso bate-papo Eu soube Que você já esteve Envolvido Com um projeto Desse de mutirão Podia falar um pouquinho Pra gente Sobre Esses projetos Como é que ele funciona Pois não Bom O projeto mutirão Reflorestamento Da prefeitura do Rio de Janeiro Ele é um projeto pioneiro Ele se iniciou Lá na década de 80 E Ele é um projeto Que ele tem Um modelo exemplar De integração De sociedade E meio ambiente Ele aproveita A margem As pessoas Que estão À margem Da sociedade Nas comunidades Cariocas E Ele traz Uma introdução Um ofício Pra essas pessoas Ele recolhe Voluntariados A partir das associações De moradores E ele A prefeitura Entra com assistência A os materiais A os técnicos Enfim Pra assistir Essas pessoas E a partir dali Essa fusão Entre os técnicos Da prefeitura E os voluntários Da sociedade Você tem um projeto De reflorestamento Numa encosta Numa área Que muitas vezes Nem a polícia vai O projeto Mutirão Reflorestamento Ele tem essa particularidade Em muitos locais Da nossa cidade Ele é a única representação Do estado Nem a polícia Vai no cotidiano Mas os técnicos Da prefeitura Identificados Conseguem acessar Essas áreas Ô João Quem participa Desse mutirão Ele se torna Um protetor Daqueles Parques É natural isso? Com certeza Eles desenvolvem Uma identidade Com o local Eles não deixam Ninguém cortar nada Eles encaram Até os caçadores Que tentam caçar Tatu Outros animais Das áreas De floresta Enfim Eles se tornam Realmente pessoas Ativas Dentro da proteção Daquela floresta E alguns até Extremamente radicais Ali na Serra da Tiririca Tem um grupinho Que protege aquilo ali Que é difícil Você tentar entrar lá O pessoal Realmente Pega pesado Eles criam A comunidade Cria uma identidade Com aquilo Porque ela traz Coisas boas Para a comunidade Ela traz Empregos Ao longo dos anos São várias pessoas Que passam por aquela obra Aprendendo Um ofício Aprendendo a trabalhar Com árvores Com jardinagem Com plantio Ele aprende a lidar Com o solo Quer dizer Aquilo tem a ver Algo com a vida deles A partir daquele momento Que eles participaram E isso é muito legal Nós já falamos aqui Várias vezes Que o meio ambiente É um dos maiores Geradores de emprego Que tem Muitas vezes Muito mais Do que um parque Industrial Que seja instalado Onde tudo é mecanizado E você tem 10, 20 funcionários Lá de repente Que rapidamente Ficam obsoletos Enquanto o meio ambiente Tem a oportunidade De absorver E até criar A capacitação Essa pessoa Para fora desse mutirão Também Ter mais uma forma De rendimento Muitas pessoas Que são contempladas Dentro desse projeto Muitos voluntários Eles acabam Depois vindo a fazer Parte de empresas Que trabalham Com reflorestamento Já em outras áreas Que não necessariamente Onde estão as comunidades Na área acima Das comunidades Porque o projeto Mutirão Ele tem essa peculiaridade Ele acontece Nas áreas das comunidades Nas áreas de entorno Nas áreas anexadas Essas comunidades E lógico A gente tem costas Que vão muito além O próprio Maciço da Pedra Branca Ali na vertente norte Você Proporcionalmente Tem poucas Poucas comunidades Até pela altitude Que aquele maciço Alcança E você tem Uma área degradada Enorme ali Então você tem Uma necessidade De vários projetos ali E aí você Através das medidas Compensatórias Que são empresas Que executam Essas empresas É lógico Que ela vai atrás De uma mão de obra Já treinada Já qualificada Então eles normalmente Recorrem Muitas vezes A essa mão de obra Que já participou Do mutirão Ou seja Quando o cidadão Vai lá Aplitear o emprego Para uma vaga Numa empresa De reflorestamento Ele já tem No currículo Que ele participou Do mutirão Já é uma boa apresentação João E uma curiosidade aqui O nosso ouvinte Está sempre atento Às questões ambientais Às nossa equipe Muitas vezes Você tem uma casinha De praia Ou uma casinha Na serra E você tem um terreno Que está Vazio Era um pasto Que foi abandonado ali E você olha Para que ele te incomoda E você pensa assim Poxa Seria tão legal Se fosse reflorestado Como é que o cidadão Comum de repente Pode agir Que dicas você daria Para a pessoa Que tem aquela Necessidade de recuperar Uma areazinha de encosta Lá que está parada Antes que aquilo vire Uma vossoroca Sim É uma pergunta Também muito interessante Porque o cidadão Está preocupado Em manejar A floresta dele Em tornar Uma área dele Que está ali Improdutiva Ou parada Numa floresta Porque ele está Interessado em conservar A propriedade dele E enfim Basicamente A prefeitura do Rio de Janeiro Por exemplo Mas existem outras instituições Estado E até país afora Que doam mudas Então Se o seu Objetivo Não estiver associado A um passivo ambiental Ou seja Ele não é motivado Por uma autuação Do Ministério Público Ou dos órgãos ambientais Você pode estar recebendo Doação de mudas sim A prefeitura do Rio Tem a Fazenda Modelo Que é uma área Lá em Guaratiba Onde se produz mudas E eles tem Uma quantidade boa De mudas Que aliás Fornece até Subdizia o mutirão E outros projetos De reflorestamento Da prefeitura E lá eles tem Um acidente de mudas Onde eles doam Quando a pessoa vai lá E fala Olha eu tenho uma areazinha assim Assada Eu quero plantar umas mudinhas Eles Podem estar doando Essas mudas Desde que não seja Por motivo De passivo Agora é importante Falar também Que A cidade do Rio de Janeiro Ela conta Com um sistema Que o carioca não sabe Que você pode Reduzir o seu IPTU Se você tiver A área conservada Dentro do seu terreno Então olha só Tanto no seu ITR Se o caso for Propriedade rural Você Já pelo sistema De cadastramento ambiental Você provando Que você tem Uma área de floresta Você tem Uma redução Do seu ITR Porque aquela área Não é passível De imposto E no caso Da prefeitura Do Rio de Janeiro Acontece algo Similante Só que o carioca Similar Só que o carioca Não sabe Que se 50% Da tua propriedade Está conservada Em termos de floresta Se ela tem ali Uma conformação florestal Você tem 50% De desconto No seu IPTU Interessante isso Dentro da cidade Do Rio de Janeiro Dentro da cidade Do Rio de Janeiro Mas você ainda Encontra muita propriedade Com essas características Dentro da cidade Do Rio de Janeiro Naturalmente Vai ser difícil Você encontrar Nos bairros Mais urbanizados Mas assim Às vezes Nas encostas Dos morros Na região também De Jacrepaguá Na região de Santa Tereza Campo Grande Santa Cruz Santa Cruz Exatamente Os terrenos São maiores também Exatamente Então o cidadão Tive um terreno De 500 metros quadrados Em casinha dele Ocupa lá Uma região De uma área De 250 metros Ele tem Metade do terreno Arborizada Ele pode pleitear Sim Ele abre um processo Administrativo na prefeitura Ele junta um laudo De um engenheiro florestal Que ateste sobre A qualidade E o perfil Daquela área E aí esse processo Vai ser analisado Dentro da prefeitura E sendo lavrado Ele vai E você faz Esse trabalho Também Qualquer engenheiro florestal Pode fazer E há uma necessidade Do tipo de árvores Tem que ser árvores nativas Ou mesmo que sejam Árvores exóticas Sim A árvore tem que estar A área tem que estar Adequada de acordo Com o que a gente trata Por uma área conservada Se for uma população exótica Leucena por exemplo Não vai acontecer É uma espécie invasora Mas se for floresta nativa Está dentro do critério João Só uma dúvida Curiosidade Floresta da Tijuca Pedra branca E mendanha Quais são as atividades Do dia a dia normal Que os órgãos Da prefeitura Eles fazem naturalmente Que a gente nem percebe Porque a gente acha Que a floresta está lá E ninguém faz nada Ninguém cuida Parece uma coisa natural Mas deve ter algumas atividades Que órgãos da prefeitura Fazem constantemente Nesse espaço É na verdade Não seria bem a prefeitura No caso O maciço da pedra branca É um parque estadual O parque estadual da pedra branca E a floresta da Tijuca É a floresta nacional Da barra da Tijuca Então A floresta nacional da Tijuca Enfim São a administração Do governo federal E do estadual E sim Essas áreas são Áreas geridas Por essas entidades Eles tem lá atividades Eu na minha opinião pessoal Eu diria que não são Tão bem desenvolvidas Quanto deveriam ser A gente tem que avançar muito Nas políticas de conservação De uso dessas áreas Tem um professor meu Que sempre fala Da questão do uso E do não uso Que você tem uma bicicleta nova E você tem uma bicicleta velha O professor Ricardo Balcarcel Que conta essa historinha Você tem uma bicicleta velha E você usa ela todo dia Ela dura pra sempre E por mais nova que uma bicicleta seja Se você deixa ela parada No lugar Ela estraga rápido É uma teoria que a gente tem Tudo que você usa Produz desgaste O que você não usa Produz defeito Exato Só uma coisa Dá alguns exemplos Assim de atividade Dentro da Floresta da Tijuca Que as pessoas fazem Continuamente Coisas que eles fazem lá Você fala gestão do parque? É Pra manter o parque Por exemplo Hoje na Floresta da Tijuca Tem a questão Do manejo Das jaqueiras Que foi uma Daquelas coisas Que a gente falou no início Que Dom Pedro O Major Arge Entre seus acertos E eu De uma coisa que ele fez Foi introduzir a jaqueira Pé de jaca lá Então Hoje você tem Toda uma comunidade De fauna Que está desequilibrada Por causa da jaqueira Então você tem que manejar Essa jaqueira Pra você conseguir Ajustar Aquele ecossistema E esse manejo De jaqueira Significa Ir eliminando ao pouco É Não vai ser de uma vez A medida do possível Você vai eliminando Ali Vai cortando as bichinhas Corta É Faz um anel Normalmente em volta Isso pode ser Isso não pode prejudicar Fauna Acostumados com aquela A fauna inadequada Com certeza Assim A gente espera Que com o tempo Essa comunidade Se ajuste A como aquele ecossistema Deveria ser Ela vai ter que procurar Novos nichos Se ela for da área Ela vai achar Se ela não for Tecnicamente Ela não vai achar Ela não vai interferir Muito na fauna Porque por ela ser A desótica ali Os animais daquela região Normalmente não consomem A jaca Por isso até Que ela vira uma praga Porque sobram os frutos Sobram as sementes Pra poderem Crescer competindo com as outras Estou errado João? Não, está certo Pode até haver um aproveitamento Mas aquele aproveitamento A gente entende Que ele era Ele era Feito por uma outra árvore Então quando Algum animal Da floresta de junca Consome o fruto da jaqueira Ele está deixando de consumir O fruto de uma árvore Que é dali Entendeu? Então tinha Uma árvore Uma espécie qualquer Com potencial de dispersão Zoocórico Que não está alcançando O seu resultado Porque está competindo Com a jaqueira É porque o animal Acaba reflorestando A jaqueira Exato Ele come Cai uma semente As próprias fezes Passam a semente inteira E ele acaba Reflorestando a jaqueira Exato Esse é um exemplo De uma atividade O João Quais são os resultados Dos mutirões Que a cidade Alcançou até o momento? Olha, no projeto Mutirão Reflorestamento Já são cerca Não vou especificar No projeto Mutirão Porque esse dado Que eu tenho Não é só do mutirão Ele é de reflorestamento De reflorestamento Como um todo São cerca de 3 mil hectares Ao longo de 30 anos 30 e poucos anos Acho que 32 talvez O primeiro reflorestamento Da cidade Pelo mutirão Foi no São José Operário Na Praça Seca E dali pra frente Foram diversas obras Muitas obras mesmo Acho que talvez Mais de 100 Enfim Quase 500 pessoas envolvidas Isso no caso do mutirão Mas entre medidas compensatórias E mutirão É bastante coisa Quase 8 milhões De mudas plantadas É uma área bem grande E daí pra frente Então segue em frente Não tem nada parado não O mutirão Ele hoje Ele está um pouco Menos robusto Do que ele era Alguns anos atrás Ele sofreu alguns cortes De verba Essa crise econômica Entrando aí Ajuste de caixa Enfim O mutirão É um projeto custeado Pela Prefeitura do Rio de Janeiro Então Houve uma redução De cerca de um terço Do orçamento Prejudicou um pouco o projeto Mas ele segue em frente E as medidas compensatórias Estão acontecendo Só que tem uma situação Que até eu gostaria de falar Que é sobre a continuidade Como a gente comentou aqui Da questão O Marcílio falou Do Da importância da manutenção Da capina contínua Do controle de incêndio Muitas áreas são projetadas Mas o recurso De uma medida compensatória Ele além de não acontecer Toda hora Porque ele depende Do empreendimento Às vezes ele também Não é suficiente Para aportar Uma área prioritária Para dar um projeto Numa área prioritária Então isso cria Um ciclo Interrompido De ações E isso é ruim Porque às vezes A área precisa De uma manutenção longa Precisa de às vezes Três anos de manutenção Quatro anos de manutenção Depois precisa De uma segunda fase Um enriquecimento florístico Adubação A adubação de cobertura É mais rara Mas assim Uma irrigação Pode acontecer Uma adição De algum gel Enfim Num replantio Um enriquecimento Das falhas Das clareiras Que sobraram As mudas Que não pegaram Não pegaram No sentido De não se desenvolveram Vocês tem um índice De germinação É controlado isso Ou é desprezível isso? Na ponta do lápis Não Mas existe Uma perda Esperada De cinco Acima de dez por cento Já é preocupante Mas até cinco É comum Que você tenha uma perda Por diversos motivos O transporte da muda É um transporte muito complicado Porque ele é um transporte manual Morra acima A gente ainda não tem Uma metodologia De transporte Eficiente Que preserve a muda Na sua integridade Ela sobe em caixas Alguém carregando Então quica Manuseia daqui pra lá Então a gente sempre tem Um comprometimento No próprio caminhão Passou no quebra-mola A muda deu um esbarrão ali Quebra o colo Mas às vezes É um defeito Que a gente até não percebe Na hora do transporte Mas que quando o cara Planta lá O torrão da muda Destorrou A raiz ficou nua Enfim Você tenta plantar Porque o cara já levou A muda pra cima do morro Você não vai fazer Não aproveitar Você vai tentar Até o final Se tiver que plantar Depois vai ter que plantar De qualquer jeito Então você já aproveita Que ela ia pegar Pegou Não pegar Não pegou São esses Ou tem outros desafios Mais importantes É enormes Não é como eu falo A questão do controle De planta infestante É principal Não é por questão De competição de nutrientes Ou de espaço É pela condição De propagação de incêndio Então o capim Tem que estar muito bem controlado Esse é o principal Se o capim Tiver bem controlado É 80% O terror de reflorestar É o capim Com certeza Com certeza Um bom aceramento E o controle O aceramento É você fazer aquela faixa De capina mesmo Onde você tira tudo Que tem no solo Deixa limpo mesmo Deixa limpo mesmo Isolado Dali não passa nada O IDEX não passa nada Você faz uma faixa ali Por baixo Onde você tem acesso Das pessoas Para reflorestamento Você faz uma faixa De uns 6 metros De largura Para não passar chama Agora você sempre tem Um balão Que pode cair ali Enfim E não existe Nenhum método Eficiente De você combater De você evitar Essa proliferação Do capim Até porque A maior parte Desses capim Que a gente encontra Aqui também São espécies exóticas Sim Capina seletiva É o nome Capina seletiva As pessoas falam Em uso de herbicida Mas eu particularmente Acho que a gente Não precisa usar herbicida Herbicida não prejudica O solo? Dependendo do herbicida Sim Eu não vou Falar que todo Todo herbicida Vai prejudicar o solo De maneira que vai Degradar o ambiente Vai tornar a área tóxica Eu acho que a gente A gente ainda está Evoluindo na questão Científica Em relação a isso Mas eu particularmente Não defendo O uso de herbicida Porque eu acredito Que não é necessário A capina Ela é muito mais eficiente A capina Ela pode até ser No início Um pouco mais cara Mas ela ao longo do prazo Com o cronograma De manutenção Bem executado Ela se torna mais barata João Você falou É uma palavrinha Balão Como é que está Essa prática Ela reduziu bastante Ou ainda é considerável Olha eu como morador Da zona oeste Até pouco tempo atrás Eu falo que isso Nunca reduziu Muito pelo contrário Acho que isso aumentou E eu não tenho Essa sensibilidade De que reduziu Acho que assim No meu núcleo familiar Eu até cheguei Quando criança Você vê algum tio meu Soltar balão Eles não fazem mais Dentro assim Eu percebi isso também Mas de forma geral Na rua Eu já fiz balão Pois é Balão pequenininho Na rua eu sinto muito Ainda tem Sempre que tem um feriado Desses religioso Ou culturalmente popular É isso a gente vê É triste isso Quer dizer com toda a propaganda Toda a solicitação Ontem Ontem eu e uma área De reflorestamento Que eu estou supervisionando Ali no Jacarepaguá No Anil Achei um balão Lá no meio do mato Por sorte Deve sido Em algum momento Que estava muito úmido Ainda não propagou E também a área Estava bem manejada Ele caiu embaixo Do acero exatamente E não tinha capim Para pegar fogo na área Então o impacto dele Foi zero Mas eu já vim em situações Que eu Perdi o trabalho de anos Perdi uma boa parte De trabalho Porque antes da gente Adotar essa metódia De capim na seletiva Um balão caiu Numa área onde tinha Uma leira Que é uma área Que a gente acumula Matéria orgânica E o capim Consequentemente Se beneficia disso também Ele pega aquela matéria orgânica E usa para crescer E um balão caiu ali E ele queimou Duas ou três faixas De reflorestamento E a gente vê Constantemente propaganda Na televisão Pedindo Não solte balões Quer dizer Pelo jeito que você falou Não adianta nada É o que eu falei A questão da educação ambiental Ela é longo prazo Médio e longo prazo A forma de garantir É o manejo adequado É uma capim na seletiva Bem feita É um controle de plantas Infestantes eficiente Já que nós estamos falando De educação ambiental E você como engenheiro florestal Você sente Um arrepio na espinha Quando você vê Essa proposta De construir um autódromo Na floresta do Camboatá? Eu acho Completamente desnecessário A floresta do Camboatá Se você olhar Para o mapa da cidade Ela é um ponto central Ela talvez seja O maior fragmento De floresta Que está central Em relação A floresta do Tijuca O Parque da Pedra Branca E o Maciço do Mendanha Ou seja Ela é uma área De extrema importância Para o fluxo genético De sementes e animais Principalmente A ave fauna Entre essas áreas Então Ela é um corredor Ela faz Na verdade Seria análogo A uma ilha Ela é uma ilha De floresta No meio de uma cidade Só que ela está Muito bem conectada Inclusive Com o Maciço do Mendanha Ali do lado Você tem A área do Gericinó Que está próxima Então você tem Um corredor ali Bem Quase que formado Então É uma área Que se você tem Uma alternativa Para fazer um autódromo Não estou falando Que eu não quero Que tenha um autódromo Acho que é legal Ter um autódromo Na cidade Mas tem tanto lugar Nessa cidade Para fazer um autódromo Inclusive tem locais Os especialistas falam Que você tem locais Ao lado Por que vai fazer Ali no Camboatá Inclusive lá você vai ter Que destruir a floresta Para construir o autódromo Sai muito mais caro Sai muito mais caro Pegar um terreno vazio E construir o autódromo Exato A medida compensatória Vai ser algo estranho Não faz sentido isso aí Não faz sentido nenhum Já que o nosso programa É o Planeta em Transformação Lidamos principalmente Com novas tecnologias Nós estamos falando Em reflorestamento Você falou em locais De difícil acesso E os drones Eles podem auxiliar Nessa atividade? Com certeza Eu particularmente Trabalho com um Os drones Eles são uma ferramenta Muito eficiente Muito inovador Lógico É uma coisa muito nova A gente está aprendendo a lidar Mas eles tem o potencial De auxiliar a gente Na questão do planejamento E da mensuração das áreas Da mensuração dos trabalhos Muito grande Há quem diga Que o drone tem potencial Para espalhar semente Eu sou muito conservador Com isso Eu fico preocupado É com os ventos Porque você pode espalhar semente Em local errado Sim O plantio de semente Ele é uma coisa muito arcaica Ele tem uma chance De lograr sucesso Muito pequena Porque Como a gente já falou aqui A questão principal É combater o incêndio É prevenir o incêndio É lógico que Isso também Porque a gente já domina Muito bem A questão do plantio De abrir a cova Na dimensão correta Ter um torrão Bem formado O drone não faz isso O drone não tem isso Ele jogou a semente Jogou a semente Por conta própria De cada 100 Germina uma Você pode até ter aquela Que eles chamam De semente pelletizada Igual aqueles biscoitinhos De amendoim com casquinha Tem uns que colocam até Com Como é que a gente fala Gel Então é Algum tipo de Silicone Exato Mas assim Isso não é suficiente Para garantir o sucesso O índice de pega Deve ser muito baixo Não só o desperdício De semente Que pode acontecer Como também Você ter ali Uma competição Com o capim A semente germina Mas você tendo O capim na área Pega fogo E já era Entendeu Então não é muito bem Assim que funciona O drone na verdade Ele vai ajudar Na nossa capacidade De observação Das áreas Ele vai ampliar O que uma equipe Consegue fazer Em termos de Estar medindo a área Mensurando Mensurar uma Uma atividade Que foi feita Você entender melhor A dinâmica De uma área Como se trabalha ela Entendeu Como uma equipe Consegue produzir Isso tudo você consegue Otimizar os custos Você tendo uma Atividade bem planejada Você consegue reduzir o custo Porque você diminui o risco Entendeu Então para o empreendedor É um risco Todo refluxamento é um risco Porque tem que dar certo Então ele Quando ele não sabe O que vai acontecer Ele joga para mais A partir do momento Que você tem um bom planejamento Um bom desenho do projeto Auxiliado por Uma ferramenta como o drone Você consegue Dar uma reduzida Nos custos Porque o teu risco Cai E quais são as perspectivas Futuras sobre Essa questão do Reflorestamento na cidade Olha É muito importante Comentar sobre A vocação Da cidade do Rio de Janeiro A vocação da cidade Nossa paisagem Ela é completamente Permeada por florestas Então o carioca Mesmo sem perceber isso De forma consciente Ele vai sentir falta Da floresta Então conforme Você vê se tem um projeto Como o Multidão Reflorestamento Que acontece Há tanto tempo Não é à toa Existe essa demanda Existe Essa procura da cidade Por esse tipo de atividade Mas ela só não percebe Ela só não materializa isso Mas a partir do momento Que ela começa a ver os resultados Ela começa a se tornar Um pouco cada vez Mais carente dela Você vê o número De atividades Que tem de lazer Na floresta da Tijuca E nas outras No final de semana Olha Quem nunca foi na floresta Do Piracuara Tem que ir Entendeu Para entender Que existe uma floresta No meio de Realengo Que é completamente Exuberante E o nosso programa Está terminando Mas você poderia deixar Para o nosso ouvinte Um telefone de contato Ou um e-mail Para quem quiser De repente Alguma dica Sobre reflorestamento Conservação de Mália Até uma ajuda mesmo Até uma ajuda Quem quer reflorestar A sua área Olha Pode entrar em contato Comigo Que eu posso estar Ajudando a pessoa Conduzindo A gente está sempre Tentando Conduzir A restauração florestal Você quer dar Algum e-mail Para o contato Com o telefone Ah eu tenho Um e-mail pessoal Pode mandar Para joão.fernandes Arroba Qualiflor.com.br Q-U-A-L-I-F-L-O-R É isso aí Querido ouvinte Um ouvinte consciente É um ouvinte inteligente Que ajuda A transformar Esse planeta No local Cada vez melhor Até quarta-feira que vem Até quarta A Rádio Rio de Janeiro Apresentou O programa O Planeta Em Transformação